Não, não pode ser burro. Adicional hostiles detectados. Adicional hostiles detectados. Ah, jogou uma granada aqui? É. Nossa. Peguei o cara. Sai daí, sai daí. Morte. Adicional hostiles detectados. É, ele é bem mais... Ele é complicadinho esse jogo, cara. Ele não é... Ele não é um jogo tão fácil assim, não. Esse cara era mais forte. Ai, caralho. É, esse jogo não é tão fácil assim, não. Vou pegar uma... Ah, nessa assault rifle, ok? Eu sou muito forte, cara. Ai. Sério, a polícia é muito forte. Nossa. Olha, vejo uma granada. Peguei. Boa. Andal e a sua staff estão ainda lá atrás. Stashed na cozinha da Kobe. Como pegar a nossa casa ali? Depois eu exploro, cara. Onde é que é que eles realmente derrotaram o lugar? Seria romper o coração do meu pai para ver ela ir ao inferno assim. Tivemos de assistir jogos ali juntos. Vamos lá, pegou a levadura aqui. Vamos lá, pegou a levadura aqui. Eu acho que é melhor que meus amigos não vivem para ver nada disso. Mas... Eu acho que acho que todas as pessoas fazendo o seu melhor para continuar indo. É quem nós fazemos isso para, agente. Vamos pegar eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já saímos aqui. Ah, ela vai entrar em zona contaminada. Para chegar a Kobe, você vai ter que passar por algumas áreas contaminadas. Há muitas pessoas mortas sendo tratadas lá. Antes de ter sido derrotadas. Então, tenha cuidado. Pois é. Sabe... Já marcamos, vamos por aqui, nossa, estou gostando demais, cara, vamos correr, como eu vou passar? A aqui, vamos dar cover aqui, vamos dar cover aqui ó, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui ó. A vida recupera sozinha, mas se a gente usar um kit médico lá recupera mais rápido, beleza. Aí, matamos. Mais um só. Vamos chegar perto. Mais um nada, tem mais dois. Ah, é isso aí? Caralho, rapaz, rapaz, isso aqui? Nossa, eu acho muito difícil essa mira, cara. Beleza, tem um ali ainda. Escorro-parte está pegando fogo de fogo. Eles não podem se mover até você chegar lá e pegar a arma. Nós estamos pegados. Não há forma que a gente vai conseguir chegar lá e pegar a arma. Tudo bem, agente. Não tem problema. Não tem problema. Para cá. Eu não estou explorando muito. Se estiver jogando sozinho, eu estou explorando tudo. Olha o que tem aqui. Já tem coisa aqui, está vendo? É isso que a gente está fazendo. Tudo bem, se eu estou gravando, se eu save aqui, provavelmente vou ter que fazer tudo de novo para jogar de verdade. Para cá. Alfa Escort. Nós temos um agente na terra. A Candle está chegando para a sua posição. Affirmativo. Seita está chegando. Quando as as asas estão na terra, vamos acessar. por favor, venha. O que é? Tem que me encerrar... Eu vou pegar aqui? Não tem muito tempo. O que é? O que é? É isso aqui? oh O cara tá com a torre aqui. Acabou. Vem, adicionais hostiles adicionais Acabou minhas barras, maravilhoso. Nossa, fodeu isso ai. Parece que tem um boss agora. Parece que sou o boss. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Já cobrem imbecil. Será que preciso matar ele? Eu só tenho que chegar naquele ponto. Está escondido na verdade. Vamos tentar chegar no ponto que pede ali. Não está fácil. Olha. Olha. Quase impossível matar esse cara. Vamos lá. 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 Candle e todo o staff. Sem casualidades. Estamos indo para um bom começo, agente. Eu gostaria que eu pudesse ter sua volta lá. Mas eu acho que nós fazemos uma equipe. Quando você voltar para a base, vamos falar com Candle e ver o que ela pode fazer para nós. Vamos lá. Beleza. Chegamos no nível 5 aqui. Está nervando. Está bonito. Vamos lá então. Está bonito, cara. Bastante partículas. Vamos lá assim. Aqui, olha, tem outra. Beleza. Tem alguém ali? Eu estou achando o cara nesse jogo. Caramba. Estou cansado. Boa sorte lá. Estou fazendo bom trabalho. Eu vou te dizer. Você é sorte que você não precisa trabalhar aqui. Estou aqui. Eu estou feliz de ouvir. Eu sei, eu sei. Begadores, escolhadores, toda aquela coisa. O que importa é a peça essa coisa. Mas eu não posso fazer isso sem saber mais sobre isso. Aqui é um bom lugar para começar. Eu vou começar. Sara está seguro que Dr. Gordon Amherst tinha algo que fazer com a avaliação. Deus. Esse cara. Eu vi ele apresentar um papel na Colômbia. Ele quase começou um raio. Ele é parte disso. Eu preciso falar com ele. Qualquer coisa dele você pode encontrar. Notebooks, laptops, próximos amigos. Eu também preciso. E nós precisamos falar sobre as samplas e antibióticos. Você vai estar ocupado. E você vai? Estar fixando isso. Escalando vidas. Agora, se você me desculpe, eu vou começar. Bom, então o vídeo é isso. Eu vou continuar jogando em off aqui. Foi só para mostrar para vocês o começo. Quando eu fizer coisa mais legal, se tiver um nível mais alto durante essa beta, eu trago aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês e um abraço. Tchau, tchau.